Quis voltar pra cidade onde eu nasci Onde tudo começou Quis tocar minhas raízes Me recompor Entre prádios e pês Vi adultos desenhados Eu me perdi Quando eu me vi só Mesmo com tanta gente Passar por cair Caia Nesse belo horizonte Nesse belo horizonte Nesse belo horizonte Onde eu me perco Eu me achei Nesse belo horizonte Nesse belo horizonte Eu me refi Eu me perdi Eu me perdi